Na vibe papão no mercado alternativo, vamos fazer esse vídeo aqui então, um vídeo muito pedido lá nas nossas redes sociais. O pessoal estava pedindo, fala sobre a nova contratação do Paysandu. Vamos falar, inclusive o Paysandu vem investindo no futebol sul-americano, vem encontrando inclusive lapidando muito bem os jogadores que o Paysandu buscou até o momento, que são gringos, vem dando muito certo no time do Paysandu. Então esse vídeo a intenção é dar uma passada nos que já estão e também falar da nova contratação do Papão. Mostrar para vocês um pouquinho de onde esse cara veio, para onde ele foi e como que ele chega no Paysandu. E será que vai render? Vou dar a minha opinião também do que eu penso sobre a contratação desse atleta que ele é argentino. Beleza? E uma curiosidade, né? Cada um dos atletas gringos do Paysandu é de um país sul-americano. Mas lá no começo, antes mesmo do início das competições, o Ari Barros, se eu não me engano, ele falou que estava de olho, com o radar ligado, nos jogadores também sul-americanos. Tanto os que estavam atuando fora e os que também estavam atuando no futebol brasileiro. Oportunidade, inclusive, financeira, né? Então antes da gente falar de cada um dos atletas aí e do novo reforço do Papão, já deixa aí a sua curtida no nosso vídeo. Torcedor querido do Paysandu, amo muito vocês. Deixa aí a sua inscrição no nosso canal e também ative o sininho aí para você estar por dentro de todos os nossos conteúdos, tá bom? Então vamos lá. Eu me chamo Fernando Bastos, não posso deixar de me apresentar. E aqui eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Se você não torce para o Paysandu estar aqui, né, só dando uma olhada no reforço do Papão, deixe aí nos comentários também assuntos que você quer que eu trago aqui no canal sobre os times da Série B. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Começando então, né, o Paysandu tem no atual elenco aí dois gringos já atuando, que é o Jefferson Quintana, uruguaio, zagueirão, né? E também tem ali Wesley Garcia. E agora nessa pré-janela, né, fez mais um investimento recentemente, que é o Juan Cazares, meio campista. E agora, né, nessa data que eu estou falando aqui com vocês, o Paysandu oficializou a contratação do argentino Benjamim. Vamos falar mais sobre o Benjamim aqui nesse vídeo, beleza? Então, começando aqui pelo Wesley Garcia, quero contextualizar vocês aqui, principalmente dos gringos ofensivos aqui do Paysandu. O Wesley, o Cazares e o que chegou, tá? Se você perceber, o Wesley atua pelo lado esquerdo do campo, ó. O mapa de calor dele atuando pelo Paysandu, né? Ele é o artilheiro, inclusive, do time na temporada aí. Se nós formos olhar aqui, então, o Cazares, o mapa dele tá bem ruimzinho aqui, né? Vamos pegar lá do Campeonato Paulista pra mostrar pra vocês. Mas no meio, ó, um pouco caindo ali pra esquerda, tá? Inclusive, um jogador muito habilidoso, né? Eu tava vendo o mapa de calor do Cazares lá da época do Atlético Mineiro, praticamente muito mais povoado aqui. Mas ainda assim, é um jogador muito inteligente, que é o que eu falei aqui no vídeo que eu já fiz sobre o Cazares pra vocês. Se ele chega no Paysandu com vontade de jogar bola, com esse esquema de disciplina aí com o Helio dos Anjos em planta aí no time, esse jogador vai se dar bem aí no Paysandu e vai ser bom pro Paysandu, tá? Então, torcer bastante aí pro Cazares querer jogar bola, porque se ele quiser, ele faz diferença, sim. Então, o mapa de calor aqui, ó, povoado no meio campo, ofensivo, né? Principalmente aqui caindo um pouquinho mais pra esquerda, certo? E equatoriano, né? O Cazares. Aqui o Jefferson Quintana, só mostrar pra vocês aqui, propagandinha básica. Já atuou aí nove jogos, que é o zagueirão. Super confiança aí na zaga aí do time do Paysandu. E fez até gol, né? E sempre atuando aí, ó, 90 minutos praticamente, tá? Só não jogou contra o Sport, e ele tava cumprindo suspensão. Beleza? E agora, a nova contratação, tá? De onde esse caboclo veio, né? De onde esse cara veio, né? De onde veio Benjamin Borazzi? Benjamin Borazzi, ele tem 26 anos, ele é argentino. Ele tem 1,70m de altura, tá? E ele veio lá do São Luís, da cidade de Ijuí. Ele estava jogando para o São Luís, o Campeonato Gaúcho. São Luís que fez uma boa campanha no Campeonato Gaúcho. E ele foi campeão da Recopa com o time do São Luís. Sendo ele, jogador, por exemplo, com destaque nessa partida que foi contra o Grêmio. Mas vamos olhar aqui, então, as partidas dele, né? E como que ele chegou no futebol brasileiro. Ó, na Recopa Gaúcha, ele acabou entrando no segundo tempo. Eu vou mostrar os lances aqui pra vocês. Então, fique aí comigo até o final do vídeo. Dá uma segurada aí, custa nada. Quer coisa, você dá uma aceleradinha aí. Então, no Campeonato Gaúcho, ele fez sete gols. Na Recopa, sete gols, não. Sete jogos, um gol, tá? E na Recopa, ele entrou em campo, né? No segundo tempo. Teve participação crucial. Na Copa do Brasil, ele atuou nos dois jogos. Beleza? Como que ele chega no São Luís? Ele chega no futebol brasileiro. Tema curioso, né? Ele chega... Ele que é a revelação. Foi criado, né? O Sarmiento de Juninho, né? Que é um... O Sarmiento, se eu não me engano, ele tá na segunda ou na terceira divisão. Aí, depois, ele chega a atuar lá no Flandria, por empréstimo. Que também é um time que atua, se eu não me engano, na segunda ou na terceira divisão. E aí, ele foi para o São Martim, que... Aí, quando ele estava atuando lá no São Martim, ele fez muitos jogos, ó. Tanto no Flandria e também no São Martim, ó. No Flandria, ele fez 37 jogos. Chegou a marcar dois gols. Lá no São Martim, ele fez 28 jogos. E chegou a marcar quatro gols. E aí, nessa época aí, os caras chegaram lá no São Luís, lá no Rio Grande do Sul. E falou, ó, nós temos esse jogador aqui. E aí, os caras viram as jogadas dele. Aquelas contratações por DVD, né? Que a gente fala. Então, o São Luís resolveu fazer essa contratação. Só que o que que pega? Quando ele chega no São Luís, ele não entra de primeira nos jogos. Ele fica na reserva. Se nós formos olhar aqui, ó. Os jogos aqui, ó. Ele fica, ó. Cinco primeiras partidas no banco, ó. Aí, contra o Brasil, de pelotas, ele entra no jogo e faz o gol. Vou mostrar o gol pra vocês que ele faz contra o Brasil. Vou dar a minha opinião. Como que ele se coloca dentro de campo. Não só com esses lances aqui, tá, pessoal? Eu vi outros lances dele aí na internet. E aí, ele começou a atuar bem, ó. Começou a já entrar de titular, ó. Aí, na segunda partida, já entrou. Terceira, quarta, ó. Jogou os 90 minutos. Contra o Grêmio, ele deu uma assistência. Que é justamente a partida da Recopa, ó. Ele deu uma assistência. E ele também chegou a fazer um gol. Só que aí tava impedido. Só que não tava. É porque não tinha VAR. Aí foi mal anulado. Mas ele sempre jogando, ó. Desde que ele entrou, então, contra o Brasil, ele sempre atuou. Então, ele chegou a atuar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos. Sendo duas assistências e um gol, tá? Então, ele deu assistência contra o Grêmio. Nos dois jogos contra o Grêmio. Dois jogos grandes, ele dando assistência, tá? Então, é um jogador de 26 anos. Minha opinião, né? Eu acredito que esse tipo de contratação não é ruim, tá? Não é ruim. Só que é tipo de contratação que é melhor ser feita na primeira janela. Porque, querendo ou não, é uma aposta. A Série B vai ser a maior competição que ele já jogou. E a gente sabe das variáveis que tem uma Série B, né? Uma competição de mais força e tal. E pelo momento do Pai Sandu. O Pai Sandu precisa de jogadores mais tarimbados. Jogadores com histórico da divisão, né? Talvez, assim, um aposta ou outra até que valha a pena. Porém, eu faria lá na primeira janela. Não que o cara não vá dar certo, tá, gente? Vamos tentar interpretar, né? Ele é um jogador que, em todos os jogos que eu vi dele aqui. Recortes, claro, né? Muitas das vezes, às vezes engana. Porque é recorte, né? Pega os melhores momentos. Mas é um jogador que mostra muita velocidade. É um jogador forte. Então, ele chega a fazer divididas com zagueiro e tal. E ganha muitas, né? E também um jogador que ele sabe aproveitar as jogadas. E não é um jogador burro, né? Apesar de ter, por exemplo, os números dele não são aqueles números, ó, né? Que grandes números. Mas ele tem algumas pré-assistências, por exemplo. Que não é contabilizado. E assistência também chegou até duas aí. Nesse ano de 2024. E tem o gol também marcado contra o Brasil. Beleza? Então, assim. Vamos torcer pra dar certo. E aí eu mostrei o mapa de calor pra vocês. Justamente pra encaixar aqui agora, né? Então, você tem o Wesley que joga mais pelo lado esquerdo. Tá? O Cazares faz uma meia mais pra esquerda ali. E aí você tem o Benjamin que faz esse lado direito muito bem. Apesar de que o Benjamin atua em todas as posições ofensivas praticamente. Mas a posição dele mesmo é do lado direito, tá? Ele é um ponta direita. Tá? Então, ele atua ali pela direita. Jogador rápido. O mapa de calor foi justamente pra mostrar isso pra vocês. Tá vendo aqui o mapa de calor dele? Mas ele atua bem pela direita. Ele consegue povoar bem aqui o lado direito do campo. Então, vai ser uma conjuntura. Mostrar aqui pra vocês. Então, vai ser uma... Tudo vai fazendo sentido, né? As contratações, com certeza. Contratações bem analisadas. É... Inclusive, eu quero dar uma olhada aqui, ó. No Paulinho Boia. Junto com vocês aqui, ó. O Paulinho Boia... Nove jogos. É porque ele atua pouco, né? Mas o Paulinho Boia também pela esquerda ali, né? Vamos ver o que o Hélio vai aprontar com o Paulinho Boia aí. Talvez, no primeiro momento, o Paulinho Boia... Não sei. Talvez ele coloque o Paulinho jogando mais por dentro. O Benjamin talvez não pegue vaga no primeiro momento. Eu acredito, tá? Ele deve fazer um bem bolado aí. É... Com esses atletas. Mas, essa segunda janela foi perceptível, né? A priorização do Paissandu pro sistema ofensivo. Pro setor ofensivo. Então, os atletas mais rápidos. Pro setor ofensivo. Estamos sentindo falta de quem? Do centroavante, né? O centroavante ainda cogitou mais um gringo, né? O paraguaio Guilherme Paivo. Vamos ver aí se Guilherme Paiva... Vamos ver aí se desenrola a negociação com ele. Ele que, inclusive, já foi atleta do Professor L dos Anjos. Ó, pessoal. Isso aqui é no jogo que ele entrou contra o Brasil de Pelotas. Ó ele aqui, ó. Opa. Já fez o facãozinho ali, ó. 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 Ele é inteligente. Ele vem lá da ponta direita, ó. Vem cortando, cortando, cortando. Ó. E o vaco, ó. Puf. Ele antecipou o zagueiro. Então, ele não é um cara que é bobo, não. Tá? Fez o gol. Deu um trabalho danado no jogo. Então, ele incomoda. Ó lá, ó. Antecipou e caixa. Ó. Bela de antecipação. Conseguiu ler a jogada. Então, foi bem aí. E lembrando que ele saiu do banco. E aqui, pessoal. É contra o Grêmio, ó. O colega dele ganha a jogada ali. Olha só que enfiada também do cara. Se você tá doido. Olha, ó. E gol dele. Gol mal anulado. Mal demais anulado. Ele foi muito feliz nessa ultrapassagem. Então, percebe que ele tem essa leitura de jogo. Olha lá. Muito mal anulado, ó. Ele tava muito em condições aí de fazer o gol. Ele deu o comando, né? Toca, toca. Talvez, é, no time do Paissandu, ele encaixando ali. Ele vai... Vai dar trabalho. Ó. Ele na ponta direita, lá, ó. Tá vendo que ele tem uma linha de raciocínio legal? Isso aí ia ser uma pré-assistência, né? Agora, olha a assistência que ele dá. Ó. Puxa. Olha lá. Consciente, ó. Tirou da marcação. Olha lá. Gente, pro lado de fora do pé. Pro lado de fora do pé. Wesley Garcia vive fazendo muito isso também, né? Esse passo, assim, por trás da zaga. Olha lá. Inclusive, é o Gabriel, que passou pelo... Gabriel Davies, que passou pelo Paissandu. Então, assim, ele é um cara muito consciente, ó. Olha lá, de novo ele lá, ó. Tá vendo que ele tava preparado pra receber a bola aqui, ó. Olha lá, ó. A leitura de jogo dele é perfeita. Se o cara tivesse mandado na frente, ia ser gol dele de novo. Então, esse é o novo reforço do Papão. E aí, o que você achou? O que você, torcedor do Papão, achou? Gostou? E o tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui? Vocês gostam desse jeito? Quer que melhora? Vocês que mandam aqui, hein? Vocês que mandam. Tá bom? Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado do Paissandu, né? Eu já tenho conteúdo aí falando do Paulinho Boia. Tem conteúdo aí falando do Cazares. E tem um conteúdo aí falando agora do Benjamin. E tem conteúdo falando do Esli Garcia. Então, tô sempre trazendo aqui conteúdo do Paissandu. Até porque a torcida do Paissandu, né? Posta conteúdo do Paissandu. Vocês vêm mesmo. Vocês abraçam a causa aí. Então, isso que faz com que a gente sempre coloque vídeos aí do Papão pra vocês. E um abraço. Tenho um carinho especial pra vocês. Mais uma vez, parabenizar o Paissandu pelo jogo contra o Curitiba, né? Invadiram lá o local dos visitantes lá. E fez uma festa linda. Tá bom? Então, um abraço. Não deixe aí de curtir o nosso vídeo. Porque cada curtida vocês me ajudam demais. O algoritmo faz assim, ó, entrega pra galera. Se inscrever no canal. E também compartilha aí com o seu amigo aí. Fala, ó, a nova contratação aí do Paissandu. Olha a análise desse cara aí. E só fala de série B. Pronto. Você já me ajudou. Fechou? Combinado, então, contigo. E até o próximo vídeo.